Feitan é um dos personagens que mais chama a atenção dos fãs de Hunter x Hunter, não só por ser vice-líder da infame trupe fantasma, mas por ter diversas semelhanças espirituais com Riei, o personagem adorado e clássico de Yu Yu Hakusho, outra série de Yoshihiro Togashi. Versado na arte da tortura e um assassino nato, Feitan é um mistério completo, assim como qualquer coisa originária da Cidade Meteoro, mas quanto mais foi mostrado de Feitan, mais ligações começaram a surgir e a cair por terra. Vimos o seu passado completo na Cidade Meteoro e o que isso nos revela da sua possível ligação sanguínea com a família Zoldik, um clã de assassinos tão misterioso quanto o próprio Feitan. Seria então Feitan um membro secreto da família Zoldik? Quer saber todos esses segredos? Nos ligou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Mais um vídeo legal aí de Hunter x Hunter que está pra voltar em Togashi, está fazendo diversos capítulos e postando os cantinhos da página, logo mais pelo menos uma leva de 10 novos capítulos sendo lançados. Só que com os últimos que foram lançados tivemos o flashback da Trupe Fantasma, a origem das aranhas, que inclusive já fiz alguns vídeos, deixo aqui no card se você ainda não viu e ali podemos ver Feitan. E o que isso nos revela sobre a teoria mais famosa sobre ele ser um membro da família Zoldik? Será que ainda dá pra conectar? Eu fiz essa teoria, deve ter uns 4 ou 5 anos, eu gostava bastante na época. Vamos revisitar agora os pontos que conectam Feitan aos Zoldiks e claro, alguns que foram derrubados com os recentes acontecimentos do mangá. Então assiste até o final, se você for novo aí no canal, vai na maciota. Se gostar eu peço pra você se inscrever, se você já é um caçador nível de infreaks, mas que não abandona o filho, dispara dedando like pra dar uma força pra esse vídeo. E agora com vocês tudo sobre Feitan, o Zoldik perdido. Então vamos lá meus amigos, tivemos o flashback da Trupe Fantasma e nele conseguimos ver todos os membros mais jovens. E esse aqui é o Feitan, arruaceiro desde sempre despenteado. Feitan... Feitan não, caramba. Feitan acaba se tornando um dos mais misteriosos membros da Trupe Fantasma. Tudo porque quando o Kuroro usou a habilidade de Neon Nostrade pra prever a sorte e o futuro dos membros da Trupe em Yorkshire. Feitan foi um dos três membros, junto com Finks e Cortope, cuja fortuna não pode ser revelado devido a falta de informações, com Feitan não sabendo sua data de nascimento. Agora, a ideia de Feitan ser um Zoldik surgiu muito por conta do capítulo 229, onde temos Karuto Zoldik acompanhando a Trupe na Cidade Meteoro. E ficando espantado com o poder de Feitan em sua luta contra a formiga Zazan. Mesmo se sentindo mais fraco, Karuto nos diz algo interessante, que não desistiria e reforçou uma promessa que fez a si mesmo, trazer seu irmão de volta. Só que logo depois de dizer isso, temos essa cena. Uma foto da família Zoldik com todos os irmãos. Obviamente que a primeira coisa a se pensar é que essa figura misteriosa ali atrás seria a Luca. Já que seu rosto não aparece simplesmente por conta de Nanika. Só que o fato dessa pessoa ao fundo usar roupas masculinas e a Luca ficar presa grande parte do tempo, criou-se esse mistério de que ali talvez poderia ser Feitan. Junto com essa fala de Karuto de buscar seu irmão enquanto se empolga vendo o próprio Feitan, fez então surgir essa grande teoria. Claro que vendo os flashbacks da trupe nos recentes capítulos, fica claro que algumas coisas não batem. Que dificilmente Feitan estaria nessa foto porque ele surge ao lado de Kuroro nos shows de dublagem da Cidade Meteoro. E aqui Kuroro tinha 10 anos. Hoje ele tem 28 e na foto você já tem próprio Karuto, o Kirua que tem ali na faixa dos seus 12 anos. Claro que isso não é invalido o resto do pensamento porque o Feitan ainda pode ser relacionado a Kikiu Zoujiki de alguma forma. Tudo porque Kikiu é dita ser da Cidade Meteoro pelo databook oficial. O Feitan ele consegue falar uma língua diferente e claro que isso tem a ver por ele ter um tema chinês ligado a ele. Então seria uma língua diferente do japonês ao qual os membros se comunicam de forma global no mundo de Hunter x Hunter. Inclusive o seu nome no databook oficial é escrito Heitan, só que assim, peguem Zeno Zoujiki. Ele também tem uma temática chinesa no seu visual e é preciso lembrar que Silva Zoujiki fez uma incursão bem misteriosa na Cidade Meteoro onde ele acabou matando um dos membros da trupe fantasma, fato confirmado por Kuroro durante o segundo confronto deles lá em York New. O Feitan nunca soube o que era a família, talvez ele foi negado por Silva, Zeno ou mesmo Marra Zoujiki por algum motivo obscuro. Tinha um ponto muito forte nessa teoria que se você olhasse com cuidado o Feitan ampliava suas unhas para lutar assim como o Kirua faz. E ele corta a cabeça de um inimigo da mesma maneira rápida. Esse poder pode ser característico encontrado apenas na família Zoujiki até esse momento. Só que sendo justo galera, essa cena das garras não existe no mangá, somente no anime. E o anime ele flerta bastante o Feitan com o Zoujiki e vocês já vão entender. Bom, essa manipulação única dos corpos e outra habilidade que vimos o Feitan utilizar que é o ritmo do eco, o passo das sombras do Kirua acaba criando essa junção, né? O ritmo do eco é uma arte avançada de assassinato. Graças ao qual o usuário ele cria várias imagens posteriores do seu corpo através dessa cadência variável de etapas. Existe uma total ausência de ruído quando eles se movimentam. E os únicos que vimos usar isso foi Kirua, Kaluto e claro, curiosamente, o Feitan. Esse aí tem no mangá, tá bom? Então assim galera, apesar de possuir as garras somente no anime, o ritmo do eco tem essa conexãozinha aí, né? Na família Zoujiki, o treinamento dos jovens também se inicia muito cedo, onde eles são submetidos a torturas pra um aumento de resistência, seja de dor ou a elementos. E os irmãos mais velhos geralmente são responsáveis pela tortura dos mais novos e são mestres nessa arte que pode ser usada para os seus trabalhos de assassinato caso eles precisem adquirir alguma informação. Só que olha que legal, o Feitan é dito por ser o interrogador da Trupe Fantasma. Observe também como os outros membros da Trupe confiam nele para torturar as pessoas e até indagam a sua maestria nessa arte como se fosse algo natural do seu ser. Outros pontos que conectam é, há semelhanças físicas. Os Zoujiks são todos bastante pálidos em comparação com outros personagens, assim como o próprio Feitan. Então no conceito de aparência ele tem umas semelhanças sim ligadas à família, não só na cor do cabelo e a sua pele pálida, mas ele é muito semelhante ao próprio Miluk, né? Só que aqui eu adiciono mais uma coisa, porque recentemente tivemos um elo quebrado em relação aos Zoujiks. Antes era bem comum achar informações categóricas de que na família, os que nasciam com cabelo preto eram manipuladores e os que nasciam com cabelo branco eram transmutadores. Quem é mais antigo aí no mundo de Hunter x Hunter deve lembrar disso. Porém o Togashi soltou a categoria oficial do Zeno e do Silva e eles são emissores, ou seja, qualquer um da família pode estar em qualquer categoria de neném e a cor do cabelo não interfere em nada. Feitan, lembrando, é um transmutador, mesma categoria ao qual o Kirua hoje pertence. Eu creio que a parte que mais acaba reforçando essa teoria é realmente a luta do Feitan e Izazan. A luta épica de ambos tem vários momentos de encher os olhos. Inicia lá no capítulo 227, você pode conferir. Karuto assiste admirado Feitan se mover como se aquilo fosse incrível, ainda distante de ser alcançado pelo Zoujik. A cena ela soa estranha porque convenhamos, Karuto tem em sua família seres monstruosos, poderosos, porque ficaria surpreso com a agilidade de Feitan. Porque talvez essas habilidades são familiares a Karuto, só existem na sua família. Mas o ponto dessa cena é que o anime adiciona algumas camadas interessantes mais uma vez. A chave de tudo, a música que rola no fundo da luta do Feitan, a Trupe Fantasma, possui a sua música original que se chama Rekien Arane, e você deve pensar que essa música deveria tocar para o momento de luta da Trupe Fantasma. Mas na verdade não. A música que toca em toda a luta do Feitan no anime é o tema da família Zoujik. A pergunta que fica é por que Feitan estaria abandonado na Cidade Meteoro? Talvez por não ser um Zoujik completo e ser filho apenas de Kikil? Outra linha interessante é que ele pode ter sido afastado por culpa de Nanika. Não sabemos quando essa entidade do continente escuro, uma calamidade, esteve com a família. Possivelmente Mahasoudi que trouxe da sua viagem com Netero. E sabemos como Nanika funciona. Cumpra três pedidos e um desejo será concedido. Não cumpra os pedidos e morra de forma terrível. E não só você, mas todos que você ama vão morrer junto. A Aruka pede coisas às vezes impossíveis como um braço ou o seu próprio cérebro. Talvez Feitan tenha pedido algo diretamente a Nanika. Quem sabe esquecer sua família e ir embora daquele lugar? Isto poderia explicar porque não reconhecem Kirua ou Karuto. Nós realmente não sabíamos muitas coisas também sobre a Kikil. Esposa do Silva e a mãe da última geração da família Zoujik. Sabemos apenas que ela tem uma ligação com a Cidade Meteoro, mas isso vem de um databook. Ela tem 42 anos, segundo essa fonte oficial. E que ela é forte. Por isso que o Silva escolheu ela como esposa. Mas apesar de alguns dados não confiáveis em relação à idade ou à sua origem. A Kikil pode ser o motivo de por que Karuto está agora tentando trazer Feitan de volta para a família. Porque lembre-se que o Kirua parecia ser o mais próximo do pai do que da sua mãe. Tsubone até disse que Irume e Miruki eram iguais à mãe. E Kirua era diferente. Também vemos no início do arco dos Zoujiks que Karuto parecia estar bem ligado à sua mãe. Talvez que Kikil conversasse com Karuto sobre esse filho perdido, abandonado, Feitão. E agora que Karuto ficou mais forte e é capaz de lutar usando o Nem, quer ir resgatar Feitão para trazer para sua mãe e fazer ela feliz. Faz muito sentido essa linha de pensamento, vou ser sincero. A idade de Feitão também não é revelada na série. Tem um dublador americano que uma vez postou essa foto aqui com sua audição original para dar voz ao Feitão. Nessa imagem é dito que o interrogador da Trupe Fantasma tem 28 anos. Porém, pesquisando um pouquinho mais, Tom Bauer, esse dublador, respondeu algumas questões dos fãs no fórum do Reddit. E ele disse que essa não era uma idade oficial até onde ele sabia. Apenas era um dado que ele deveria utilizar na hora de interpretar a voz de Feitão. como sendo alguém um pouco mais maduro. Ou seja, não dá para realmente saber a sua idade porque não consta no mangá, anime ou qualquer livro oficial. Ele realmente não parece tão velho assim. E quando consideramos Irume que possui 24 anos, sou estranho não porque Irume nasceu quando Kikiu tinha 18 anos. Se Feitão surge com o Kuroro quando ele tinha 10, ele possivelmente deve estar bem próximo desses 28 anos. Então, Kikiu teria um filho com menos de 18 anos. Bom, os filhos Zoujiki também seguem uma temática de um jogo japonês de palavra chamado Shiritori. Nesse jogo, temos a primeira palavra sendo dito. E a segunda palavra sempre deve começar com a última sílaba da primeira. E com isso, temos esse padrão formado no nome criado por Togashi. Então, notem que Feitão não se encaixa nesse jogo de palavra. Bom, talvez ele tinha um outro nome original e desconhecido e Feitão é apenas o nome criado na cidade meteora. Hoje em dia, a teoria encontra um pouquinho mais de dificuldade. Mas ainda aguarda o seu charme, seus mistérios. Feitão, claro, pode ser apenas um meio irmão de todos os oldiks. Uma das coisas que sempre me perguntei foi o relacionamento entre Feitão e Kuroro. Não só como líderes da trupe, mas parceiros e, em certo sentido, irmãos muito protetores uns dos outros. Também acho muito legal que os oldiks, eles estão entrelaçados diretamente com a trupe. Irume e Hisoka são uma amizade improvável. Só que o Irume foi contratado por Kuroro, agora no navio baleia. Silva e Kuroro lutando. Kirua sendo levado como refém. Karuto finalmente se juntando à trupe fantasma. A procura do seu irmão desaparecido pode ser por conta do Feitão, tá? Então assim, galera, na minha opinião, eu gosto dessa teoria, tá bom? Gosto mesmo, acho ela bem divertida. Mas hoje em dia, eu tenho um outro entendimento. Porque depois de reler bastante o mangá e, mais recentemente, a origem da trupe fantasma, eu acho que o ponto-chave deles serem da cidade meteoro é que antes da trupe, eles não tinham ninguém. Não há nenhuma história triste pra eles. Provavelmente, além de já terem crescido como órfãos e pobres no pior lugar do mundo humano. Eles até conceberam as aranhas como uma máquina amoral que continua avançando com novas peças quando uma delas morre. A justa posição, é claro, é que a aranha agora é uma família encontrada. Isso só se concretiza à medida que eles vão perdendo membros, que cada um deles vai morrendo. É um paralelo com a perda de Kurapika e seu clã. E já vimos um bom número de pessoas da trupe morrer até agora. E nenhum deles teve uma história triste, prolongada ou ligações de fora da cidade em BTO. Duvido que o façamos porque é isso que mantém o charme. Eles não têm ninguém e isso não importa. O que eu acho que é o ponto alto aqui. Porque antes da trupe, eles não importavam e nem existiam. Legal, né? Tem umas dificuldades agora pro Feitan aí, né? Ser um membro dos ônibus. Pode ter uma ligaçãozinha ou outra, tem umas coisas pra manter o mistério. Mas quero saber de você. Você gosta dessa teoria? Ainda acha que hoje em dia ela é válida? Ou é muita conjectura feita pelos fãs malucos de Hunter x Hunter? Que não tem capítulo novo, faz o quê? Inventa teorias, obviamente. Deixa sua opinião aqui, quero saber o que você pensa. Se gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima. Eu vou pra assistir. Fui. Esquecibo. beijo. Esquecibo. Yes. Issorastei. Esquecibo.